E na escola também, a gente tem três escolas lá hoje, que é fechada à noite. E as nossas crianças, geralmente, vão estudar em outros bairros quando tem condições, quando o tempo está bom. Quando está chovendo, geralmente, não vão para a escola, porque muitas das crianças lá no quarentenário não têm condições, os pais, as mães, que possam dar o dinheiro para eles pegarem a condição. E hoje eu venho essa noite aqui, vocês estão de parabéns pelo evento, tem que fazer greve mesmo, tem que correr atrás. Porque a área continental, eu falando como vice-presidente da Sociedade do Melhoramento, o que acontece? Na área continental, o nosso querido governador só leva presídio para lá. Infelizmente, está mais um. Vai levar lá, primeiro foi a FEMEI, depois o CDP1, agora o CDP2 e agora o presídio feminino. E uma escola no segundo grau, onde a gente tem quase 30 mil famílias hoje no quarentenário, em Vila Fonte Nova e no Rio Negro. E hoje eu vim fazer esse pedido à mesa, aos vereadores, que dê essa... Hoje a gente tem três escolas fechadas lá, que é o Mereves, o Jorge e o Raul. A parte noturna, eles não funcionam lá. Se teria como um governador, o alto federal, que consiga abrir uma escola dessa para dar aula para as crianças de segundo grau lá. É que é de grandeza e importância. Tanto para a gente, como para o pai, como também para muitas crianças que estão lá. Até falam de estudar, por um motivo de não ter condições de estudar em outro bairro, e eu não vou vir para a ilha, né? Só isso, uma boa noite a todos. Obrigado.